Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, vamos falar de um assunto que todo mundo gosta, né? Dinheiro, né? Quem não está interessado em saber se tem dinheiro a receber no INSS? São muitos casos que sim, é possível sim você ter um bom dinheiro acumulado dentro do próprio INSS ou mesmo quando você entra com um processo judicial. Agora, o problema todo é até você chegar ao ponto de ter, por exemplo, uma carta, receber um comunicado do INSS ou da Justiça, né? Que você tem um montante a receber a partir desta data. Porque é um sacrifício muito grande, tá? Você vai passar por muita humilhação, muita angústia, você vai ficar noite sem dormir, vai encalmar um outro problema de saúde, né? Eu costumo falar que alguns segurados, eles chegam no INSS com um problema de saúde e acabam saindo de lá com dois, né? Porque é tanta coisa, é tanta dificuldade, né? Para aquela pessoa que contribuiu uma vida inteira colocando o seu tijolinho ali, né? Porque o INSS não é uma casa de caridade e não fabrica dinheiro, tá? Vive das contribuições de todo trabalhador que é obrigado a pagar desde o primeiro salário, né? A pessoa passa uma vida inteira trabalhando, muitas vezes, contribuindo com o INSS e não utiliza o INSS. Mas esse caso é um seguro que esse segurado tem, uma incapacidade que acontece, né? Todos nós estamos sujeitos a ficarmos doente, né? Precisar aí ficar um período afastado sem poder trabalhar e é nesse momento que nós contamos com o INSS. Mas parece que está cada dia pior. Então, nós vamos falar aqui de maneiras de você saber se você tem ou não direito a receber, no caso, atrasados, tanto do INSS como da Justiça. Então, é muito importante que você acompanhe essas informações e o vídeo até o final, tá? Porque nós vamos revelar aqui detalhes que até você chegar ao ponto de receber esse dinheiro, se você tem direito, você precisa saber, tá? E existem também alguns problemas que podem decorrer durante um andamento, por exemplo, de algum processo, que você tem que sanar, que você deve tomar uma providência para poder agilizar o recebimento desse dinheiro, tá? Então, são informações importantíssimas e atente a esse vídeo, principalmente para as perícias que estão acontecendo, tá? Para você que recebe auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, até o auxílio-acidente ou BPC, né? As pessoas com deficiência, esse vídeo é muito importante. Se está acontecendo perícias, nós já colocamos vídeo aqui no canal, que é uma espécie de um robô que está fazendo aí um levantamento, né? De benefícios que estão há muito tempo sem perícia, principalmente auxílio-doença, né? Que está mais de seis meses sem uma perícia dentro do INSS. Esse robô, ele faz uma avaliação da documentação, tá? Sem você saber. E nesses casos, muitas vezes, o pagamento e o benefício pode ser suspenso. Suspenso, você tem condições de reativar o benefício, tá? No INSS, segurados podem receber valores. Nós sempre falamos de atrasados, né? Quando você entra na justiça. Agora, antes de receber valores, para você chegar lá, tem diversos passos, diversos caminhos, diversas etapas que têm que ser vencidas, né? Nós acabamos de falar aí, pode ser surpreendido, por exemplo, com um cumprimento de exigência. O que é esse cumprimento de exigência, tá? Por exemplo, você está com um pedido de benefício em análise, ou então um indeferimento que você teve, você preencheu aí um requerimento para o INSS analisar. O INSS tem 30 dias para fazer a análise desse benefício, tá? Ou ele nega, ou ele concede. Não tem o que fazer. A demora de análise de um benefício em um processo administrativo no INSS pode ter origem, ó, presta atenção, em falhas internas de dentro do instituto ou desatenção do próprio segurado, tá? Cumprimento de exigência, né? O que é o cumprimento de exigência? Você está com benefício em análise. Nós falamos que o INSS tem 30 dias para dar a resposta. Só que quando está sendo feita essa análise, por exemplo, faltou um documento. Ou ficou uma informação ali superficial e o INSS quer saber mais sobre o assunto. O INSS pode entrar em contato com você por e-mail, por correspondência, né? Mandando uma carta para a sua casa. Ou então, dentro do próprio portal, o meu INSS, ele abre ali o cumprimento de exigência. O que é esse cumprimento de exigência? Ali nesse ícone, nessa parte dentro do portal, ele vai colocar, olha, está faltando um documento X que você tem que enviar para o INSS. Se você não tem o portal, você não tem como saber, né? Porque não tem como você acessar esse ícone de cumprimento de exigência. Se você vai lá, mas eles podem mandar um e-mail. A quantidade de pedidos de avaliação de processos hoje dentro do INSS, olha, chega a milhões de pedidos, tá? E o que acontece? O INSS não cumpre os prazos. Então, pode, como nós falamos, né? Falhas internas. Pode ter um problema dentro do INSS e não mandar uma correspondência para você. E aí, como é que faz? Ou a desatenção do segurado seria, por exemplo, o cadastro está desatualizado dentro do INSS. Você resolve através do portal meu INSS, atualização do cadastro. Antigamente, você mudava de endereço, você precisava ir até a agência, levar um comprovante de endereço para fazer a atualização. Hoje não. Hoje você faz através do portal com uma simplicidade. O problema de você não cumprir essa exigência é que esse benefício que está sendo analisado, desse pedido seu que está em análise. Enquanto você não sanar essa pendência, né? Que seria esse cumprimento de exigência, essa análise, ela para. E ela não pode ser contestada nem na justiça. Por quê? Porque o INSS está precisando de um documento faltante. Se você não envia o documento, não tem como o INSS analisar. É essa justificativa que eles vão usar. Então, olha a importância de você ter o portal instalado. E o cumprimento de exigência, como nós falamos, ele é uma pendência que faz com que essa análise possa ficar anos. E você nem sabe o porquê, como muitos segurados colocam aqui no canal, nos comentários para mim, né? Ah, o meu já está há dois anos em cumprimento, em análise. E eu não tenho resposta. Não tem resposta, muitas vezes, por causa disso, né? Porque você não atendeu a notificação, o pedido que o INSS fez dentro desse cumprimento de exigência. Então, é muito necessário, tá? E a análise de benefício, por que que acontece? É para comprovar se realmente o que você está pedindo, por exemplo, um benefício de incapacidade, se você realmente está incapaz. Como é que deve ser essa documentação? Deve ser um laudo com o nome completo do segurado, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, o SID da doença. Se você fez cirurgia, o histórico cirúrgico. Laudos de tratamentos que você pode ter feito, por exemplo, de fisioterapia, receituários médicos, né? Remédios que você tomou lá, receita do remédio. Os documentos não devem estar molhados, azurados, dobrados, manchados, ilegíveis, né? Tem que estar de boa qualidade, bem guardados, não só para, por exemplo, mandar para uma análise no INSS, mas também como você entrar na justiça. Você vai passar por uma perícia judicial e lá você também vai ter que comprovar que você precisa do benefício, porque você está incapacitado. E você mandar, por exemplo, anexar documentos de má qualidade para entregar para um magistrado, já conta ponto negativo, né? Então, é importante você guardar tudo. Não jogue nenhum documento, por exemplo, de indeferimento do INSS fora. Por quê? Porque você pode precisar desse documento, tá? Agora, depois que o cumprimento de exigência for cumprido por você, volta-se aos prazos normais para análise de benefício. Então, vejam como é importantíssimo, tá? Manter aí documentos, guardar. Bom, agora o prazo, por exemplo, para um processo judicial, né? De 18 a 24 meses, em média. Muitos segurados já colocaram aqui para mim no canal que receberam muito antes. Tiveram uma sentença antes, tudo bem. São TRFs espalhados pelo Brasil e cada região, o TRF tem a sua autonomia. Pode ser que tenha mais funcionários, pode ser que o atendimento de processo seja mais rápido. Várias coisas contam, tá? Por isso que numa região demora mais, em outra demora menos. E para pagamento de atrasados também acontece isso, tá? Agora, os prazos, né? De processos administrativos dentro do INSS, como eu estava falando, a lei número 9.784 de 1999 diz que depois do protocolo o INSS tem 30 dias para cumprir, tá? Se ele vai negar, conceder o benefício ou mesmo terminar essa análise. Caso você tenha algum problema e o INSS não está cumprindo, você pode fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS. Existem postos dentro da agência, tá? Nas agências do INSS. Telefonar no 135 ou entrar com o mandado de segurança. O mandado de segurança não serve para o juiz dizer se você tem direito ou não ao benefício. O mandado de segurança serve para o juiz intimar o INSS porque ele não está cumprindo os prazos que são o que diz aqui dentro da lei 9.784, tá? 30 dias. Aí o INSS tem que ter uma boa justificativa, senão o juiz pode também determinar multas diárias para o INSS e quem recebe é o segurado, tá? Os atrasados são valores devidos, né? Que as pessoas que tinham direito de receber um montante em determinada época, né? Foi quando você tinha direito ao benefício e o INSS, por algum motivo, ele deixou de efetuar esses pagamentos, tá? Os segurados que derrotaram o INSS na justiça em ações de concessão ou revisão de benefício têm direito a receber os valores atrasados. A liberação do dinheiro é feita conforme a data de ordem de pagamento emitida pelo juiz e o valor a ser quitado, tá? O segurado pode demorar até 60 dias para receber esses valores, tá? Destinados como atrasados através de requisição de pequenos valores, tá? São conhecidas como RPVs. Elas têm um limite também máximo, tá? Até 60 salários mínimos. Elas saem mais rápido, até 60 dias. A justiça, você ganhando um processo, o juiz emitindo para cálculos e depois que tiver tudo certinho, você vai receber uma carta da justiça dizendo o número da conta, o banco que está depositado, a data que o dinheiro vai estar disponível, qual foi o cálculo que foi utilizado e o valor do dinheiro. É importante que você compareça, né, a partir da data da liberação com um documento original com foto, tá? É necessário. Acima de 60 salários mínimos, esses valores são pagos através de precatórios, tá? Precatório demora um pouquinho, mas são títulos do governo, mas você recebe. Pode demorar até um ano para receber, mas recebe tudo atualizado, corrigido. Se você quiser saber se você tem valores atrasados a receber ou mesmo a tramitação do seu processo, você pode entrar no site do TRF onde está tramitando o seu processo e com o CPF você consegue fazer uma pesquisa, tá? Consegue saber tudo o que está acontecendo, se tem valores atrasados para receber. Caso você tenha um advogado, eu lembro sempre, tá? O advogado tem que lhe dar todas as informações, é para isso que ele recebe. Quando você recebe atrasados, uma mordida aí, uma boa parte desses atrasados vai para o advogado. Então, nada mais justo que ele cumpra o papel dele, que é ele informar tudo o que está acontecendo e você deve cobrar, tá? Então, você pode fazer essa consulta através do seu CPF, tá bom? É entrar no site do Tribunal Regional Federal onde está tramitando o seu processo, você vai preencher alguns dados e já vai saber o que está acontecendo. Pessoal, um processo na justiça, ele é muito cansativo. Emocionalmente, ele abala, emocionalmente, ele traz angústia, né? Porque muitas vezes o segurado fica na pressa. Lembrando sempre, o juiz, ele não tem prazo, por exemplo, para dar uma sentença. O juiz só vai dar a sentença quando ele estiver convicto, tá? Ou favorável a você, ou favorável ao INSS. Existem períodos de recurso. O processo, ele pode ter complicações. Um processo não é como o outro. Apesar de ser, por exemplo, voltado para o mesmo benefício, né? De incapacidade, mas a tramitação é diferente. Cada caso é um caso. Por isso, a diferença de tempo aí entre processos, entre TRF, tá bom? Meu amigo, minha amiga, eu espero que essa informação tenha sido importante. Trouxe aí um conhecimento, tá? Atualizado para você da importância, principalmente, do portal meu INSS, tá? Não deixe de assistir o nosso vídeo, fazer o seu cadastro, que é importantíssimo, tá? Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você ser sempre beneficiado com os nossos conteúdos. Colocamos conteúdos aqui diários, e pode ser aquela informação que você está esperando, para resolver aquele problema de dias e semanas, ou até de meses no INSS, e você não encontra uma resposta. Aí, aqui no canal, com o nosso trabalho, você vai encontrar o caminho, como vários amigos e amigas aqui, que são inscritos, que participam no canal, já encontraram. Então, você só tem a ganhar e outra. É de graça. Não paga nada. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, muitos ex-inistas do canal, eu não canso de agradecer, né? Me incentivam, ajudam, compartilham, levam também, né, informações para outras pessoas que estão precisando. Isso é muito importante, quer dizer, de uma forma indireta, você está ajudando alguém, quer coisa melhor que isso? E tudo que a gente faz de mão para os outros, retorna para a gente, pode ter certeza, tá? Então, eu desejo a todos vocês muita paz, muita saúde, para você, para a sua família, para a sua casa, que todos nós possamos viver aí em harmonia, com prosperidade, acreditando sempre em Deus, que o melhor está por vir, o bem vai vencer, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.